Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o dia é muito especial. Hoje é aniversário da minha mãe. E eu vou gravar tudo pra vocês. Tô indo lá agora pra casa dela. Eu vou gravar todos os preparativos da festa pra vocês e a festa também. E é isso. Vem ver o vídeo! Gente, olhem que é bolsa. Tô indo passar um dia só, né? Volto mais tarde pra casa. Mas é porque aqui tem umas coisas de decoração e tal. As coisas que eu vou precisar usar lá. Enfim, até feijão tô levando pra almoçar com o tia. E é isso. Lá em casa, quando eu chegar lá... Lá em tia, quando eu chegar lá em casa, eu costumo. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês as coisas que eu tô levando. E é isso. Vamos embora. Gente, amor, tá indo trabalhar. Dá oi, amor. Aí eu tô aproveitando pra ir com ele. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só são 12 pessoas. Ah, eu tenho esses 50 copos, eu trouxe, minha mãe não precisa comprar. Eu trouxe também, gente, o meu nome é daquilo, gente, gafinho. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ó, gente, eu trouxe gafinhos e também trouxe esses coisinhas aqui, essas forminhas. Mas também tem o do casamento aqui também. É só pra gente mesmo de casa, sabe? Vai vir ninguém de fora, então eu venho e disse amanhã. Amanhã não precisa comprar não, já tenho esse. Amanhã vai comprar só o prato que eu não tinha e guardanapo. Gente, essa aqui é a minha bolsa. Quase não cabia de tanta coisa. De roupa pra passar a tarde, de roupa pra a festinha. Aqui. Eu trouxe coisas pra lavar meu cabelo. Né? Aqui minha touca necessita com coisas de higiene. Escova, minha escova secadora. Eu vou lavar o cabelo, secar. Aí minha prima vai vir mais tarde pra me ajudar a finalizar. E é isso. Ai, gente, que nostalgia. Meu antigo quarto. Inclusive tem até um quadrinho no meio do Matheus. Vou até lavar. Que a gente fez de quando a gente era noivo, acho. Chega a dar uma saudade da minha cama. As coisas aqui no quarto mudaram um pouquinho, né? Não era assim. Mas enfim, minha cama é a mesma. Meu joguinho de lençol que eu amava. E é isso. Tá do mesmo jeito. Porque agora só tá morando minha tia e minha irmã. Aí não fica ninguém no meu quarto. Meu quarto tá aqui. Quando eu venho, eu fico por aqui. Gente, olhem as plantinhas de tia. São as mesmas que eu tenho lá. Já é meu cuca. Agora eu só tenho uma, né? Lá de dela, como são grandona. Folha bem grandona. Lindas, né? Ai, gente, chega a dar uma nostalgia quando fica aqui. Torracinho, as coisas. Nosso quintal. Olha como é grande por aqui. Tem beco também dos dois lados da casa. Gente, olhem esse bolo que lindo. Amadureceu de vocês? Ó. Perfeito, né? Aí aqui tem um bolinho. Outro bolinho que minha mãe comprou pra gente partir. Isso aqui são pães que eu vou fazer o cachorro quente. Mostro pra vocês também. E é isso. Perfeito. Aí eu vou arrumar a mesa lá fora. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Os docinhos. Aqui tem brigadeiro. E croquete de amendoim. E aqui tem coxinha. E pastelzinho de forno. De frango com catupiry. Que delícia. Deixa assim que eu ainda vou arrumar. Gente, eu e minha irmã já organizamos aqui os pratinhos. Olhem como ficou. Né? O bolo. Que é o bolo à parte. O bolo do parabéns é outro, né? Como eu mostrei pra vocês. Aquele rodo. Aí a gente comprou esse outro pra botar aqui, ó. Aí tem brigadeiro. Esse croquete de amendoim. Pastelzinho de forno. Coxinha. E é isso. E o outro bolo a gente vai partir depois que bater o parabéns, né? Que ele tem que ficar inteiro na mesa. E é um bolo tipo bolo de noiva, sabe? Delicioso. Quando partir eu mostro o recheio dele pra vocês. Mas é isso. A gente já adiantou aqui pra na hora da festa ser tudo mais prático. Gente, minha mãe abrindo presente. O que minha mãe tá amendoim? Jesus chegou, mãe. Olha pra aqui, mãe. É uma leca. Abra. Olha que linda, mãe. Ai, que delícia. Amém. Vou colocar agora, gente. Obrigada, criança. Lala. Eu disse que ela ia atirar e botar. Meu Deus do céu. Menina, minha cara. Menina, Jesus. Mãe, aí combinando com a roupa. Todo tempo combinando com a minha roupinha. Menina. De lobo, Jesus. Gente, deixa eu mostrar pra vocês, minha família. Ó, vocês lembram que no casamento, duas pessoas entraram comigo, né? Que foram meus primos, Ellison e Emerson. São meus primos, gente, irmãos. Por isso que eles entraram comigo. E aqui minha irmã linda, Amanda. Minha única irmã, gente. E essa aqui é minha outra irmã, Lala, que é irmã deles. São três irmãos. E tem eu e Amanda, são nós cinco. E aqui a minha tia, Betta. Minha tia mãe, que é aquela que nos preparativos eu sempre mostrava, né? Que eu fiz pra manhinha e pra ela. Então, essa é a minha tia. Aí agora eu vou aqui fora mostrar pra vocês. Mãinha. Olá. Aqui, gente, aniversariante. Olá, gente. 49. Deixa eu aqui, parabéns pra ela. Aqui é Kelly, amiga de manhinha, irmã Neide, minha amiga. E aqui é minha tia Carla, o noivo dela, Carlos. Aqui, manhinha, deixem algum recado pro pessoal. O que é que a senhora tá achando do seu dia? Tô adorando. É só entrar com a minha família e meus amigos. Era tudo que eu queria. Era? Era. E é isso, gente. Deixem parabéns pra ela. E aqui o bolo, como ficou lindo. Deixem parabéns pra você. Muita felicidade, muitos anos de vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Que ora, que ora, que ora e a minha. Pra Jesus. Boa pra ela, Lívia. Lívia. Aleluia. Gente, agora eu vou dar o primeiro pedaço de bolo. Esse primeiro pedaço de bolo eu vou dividir em duas vidas que eu tenho. Olha. Três amores. Amanda e a Júnior. Que coisa tão linda. Amanda morre na China. Meu Deus. Ai, que lindo. Obrigada. Acho que eu me emocionei. Tô falando sério, vocês tão lindas. Gente, hoje é outro dia. E olha, é um bolo. Porque ontem eu trabalhei tanto, gente. Fiquei partindo o bolo, fiquei fazendo as coisas. Não tive tempo de mostrar. Mas olhem aí. É com ameixa, mas ameixa triturada. Bem gostoso. Cobertura de chocolate, não. De açúcar, né? Bem delícia. E essas bolinhas, tudo comestível. E esse aqui foi o outro bolo. Tá bem parecido, né? Mas esse aqui foi o outro bolo. Esse aqui foi da casa do bolo, normal. O bom é esse, né, gente? É pós-festa. Gente, olhem aqui o cachorro-quente. Esse cachorro-quente que eu faço. Minha família adora. Inclusive, eu trouxe bem pouquinho, porque não sobrou quase nada. Eu faço com extrato, creme de leite. Ai, fica uma delícia. Com creme delicioso. Qualquer dia eu vou trazer aqui pro canal pra vocês. Na verdade, aqui em casa, gente, a gente não costuma, sabe? Comprar salsicha. Aí eu só faço assim, eventualmente, né? No caso, minha mãe comprou pra eu poder fazer lá. Mas é isso. Quando eu tiver algum outro evento, alguma festa. Que toda vez a minha família mandou fazer. Eu mostro pra vocês. Porque ontem na correria não teve como. Mas é isso, ó. Delícia. Eu trouxe esse pouquinho. Pra Matheus, né? Porque ele foi trabalhar. Aí eu trouxe esse aqui pra ele comer em casa. Gente, passando aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Eu quero pedir desculpa, né? Porque eu não consegui gravar tanta coisa assim. Mas é porque, gente, eu fiquei em toda organização, né? De montar pratos. De fazer cachorro quente, de partir bolo, de tudo. Então, fica complicado. Sabe? E lá eu não tenho tripé. O meu tripé fica aqui em casa, né? E aí não tem como eu levar ele porque eu fui de transporte, né? Como vocês viram. Só peguei o Uber mesmo pra subir a ladeira. Aí não teve como gravar tudo. E também porque o pessoal tava curtindo. Não ficava chato eu ficar perigo com o pessoal gravar. Aí o que eu consegui gravar foi os momentos que eu parava e eu mesma gravava, sabe? E é isso, gente. Hoje já é outro dia. Domingo eu tô aqui editando o vídeo e resolvi vir falar isso com vocês pra poder explicar. Mas é isso. Próximas oportunidades eu gravo mais, tá? Mas vocês puderam sentir, né? A energia da minha família. O pessoal é bem animado, gente. Eu amo estar com eles porque o pessoal é demais. E é isso. Aguardem. Que eu tô querendo fazer meu aniversário também. Meu aniversário é dia 14. Pretendo fazer alguma coisa. Ou dia 14 mesmo. Ou dia 15, né? Que é feriado. E é isso. Pra mim preparar, temos aí meu aniversário também. 25 anos. Meu Deus do céu. Gente, fim de festa. Agora eu tô indo pra casa. Mãe, aí o que achou do seu aniversário? Foi ótimo. Gente, foi bem íntimo. Só a gente da família mesmo. E alguns amigos bem íntimos mesmo que são parentes. Foi maravilhoso. E é isso. Agora eu tô indo pra casa aqui. Meus primos vão me levar. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Todo mundo diz... Tchau. Tchau.